E o ministro do Trabalho, Manuel Dias, também falou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de transferir para Belo Horizonte o julgamento dos acusados pelo assassinato de fiscais do trabalho em Unaí em janeiro de 2004, durante uma fiscalização. A decisão do Supremo Tribunal Federal de determinar que o julgamento da chacina de Unaí seja realizado em Belo Horizonte. É um avanço, porque haverá certamente justiça. E aqueles que fizeram a chacina, e aqueles que mandaram fazer a chacina, certamente vão receber a punição legal.